Sim, isso existe. Eu estava navegando pelo YouTube tentando encontrar alguma coisa interessante e não encontrei nada, nem aqui, nem no X, V e nem em outro lugar. Claro que teve assuntos sim, como o misterioso caso da Dida Cardoso, a tragédia do Rio Grande do Sul e entre outros assuntos em alta. Mas no geral não era assunto que eu pretendia trazer. Até que, no dia seguinte, navegando por esse YouTube, isso foi recomendado para mim. Senhores, vamos falar da Turma da Mônica, geração 12, ou TMG 12. E como vocês podem ver, Turma da Mônica, geração 12, tem um estilo de arte de mangá. E foi a primeira linha a receber o selo Mangá MSP. Ou seja, isso é um mangá da Turma da Mônica. Eu pesquisei pelo Google no que intuito esse mangá foi criado, mas a única informação que eu encontrei é que a primeira edição, a de número 0, veio como um brinde para quem fizesse alguma compra na estande da Panini, na Bienal Livre 2019, no Rio de Janeiro. Então, começaremos pela edição 0, que se chama Um Novo Tempo. Logo na segunda página, temos logo esse textão para a gente ler. Mas vou poupar vocês. Você lembra quando eu disse que eu não encontrei informação para a minha pergunta? Por que resolveram criar o mangá para a Turma da Mônica? E a resposta está nesse texto, e eu vou resumir. Tudo começa quando Maurício foi convidado para participar da coletânea de história publicada no Japão, que comemorou os 90 anos do amigo dele lá, o tal de Osamu Tezu... Osamu Tezu... Meu pai do céu... Osamu Tezuca. Segundo ele, o pessoal, e ele adorou tanto fazer uma história no estilo do Tezuca, que decidiram criar uma Turma da Mônica geração 12, como um mangá mesmo. Então começaremos pela primeira edição, a de número 0, que se chama Um Novo Tempo. O mangá já começa com a Mônica chegando atrasada na escola, que se chama Instituto Astro de Exploração Espacial. Enfim, ela chega na sala e começa a se rastejar para não ser percebida pelo professor. Só que o Cascão percebe e fala bem alto para só todo ouvir. E tira um barato com ela dizendo que ela perdeu dinheiro de novo para o lanche. O que faz o professor perceber e dar uma branca nela. E o Cebolinha tira ela dizendo que ela perdeu no chão a imaginação para uma desculpa melhor. Depois ele fala sobre um tal de Vogel, que é a ferramenta principal dos exploradores espaciais. Vogel contém um cristal que se conectar com o objeto, o mostrão reage. Enfim, ele mostra o que esse negócio faz e nada de mais. Vogel faz uma análise do Levente e ele faz isso no Cascão. E o resultado é que o Cascão contém 4 GB do Capitão Pitoco. Vogel também pode interagir com o objeto e ele faz nesse carinha aí que não sei o nome. Ele evita ele com uma rede. Beleza, depois encontramos a Magali que interage ali numa boa e blá blá blá. E depois ela tem um flashback com todo mundo botando pressão nela. E Magali pergunta a ela o que ela gostaria de ser. Já que ela não quer ser mais exploradora. Ela só não sabe responder. Depois vamos para uma loja misteriosa e encontramos uma mulher lá toda encapuzada com solitude e tal. E ela tá com... Baratas na mão? Até o final do ano, eu me mato. Eu não sei o que é isso, mas depois do nada surge o Sansão aqui, mais diferente do desenho. Aqui ele tem vida e fala como um coelho anisdíssimo, digamos assim. Enfim, os dois ali se olham sem entender nada. A mulher misteriosa joga uns tentáculos na Magali e na Milena. A Mônica cria um escudo com seu Vogel, o que os impede dos tentáculos. Depois ali vamos para uma transformação super foda da Mônica, estilo os meninos super poderosos daquela versão de anime. Claro, dizem um discurso muito da hora. Olhem só. E às vezes, quando os problemas são grandes demais... A solução vem de alguém de menos espera. De um jeito super grande. Cinema. Absoluto. Beleza, depois dessa transformação, todos ali ficam maravilhosos com a transformação. A Magali é pega pelo tentáculo, mas a Mônica diz algo para abacalhar mesmo. Aposto que você quer saber o que aconteceu depois, né? E por que eu tô enfatizando essa fala dela? Porque simplesmente corta toda a briga para uma situação nada a ver. Depois chega um cara ali e pergunta o que houve com o professor Espada desmaiado. E depois ele dá um grito como... O que aconteceu aqui? Com Mônica e Cia correndo. Sim, simplesmente do nada. E o GB acaba na próxima página. Eu não vou trazer continuação aqui porque tem disponível todas as edições aqui na internet para quem tiver curiosidade de ler. E para quem tiver preguiça, tem as edições com peça de TMG12 aqui nesse canal. Separados em três vídeos. Até onde eu sei, esse mangá estava sendo lançado até o ano passado. E ao todo são nove edições. Contendo até a segunda temporada que já se encerrou. Mas é da hora ver algo que é meio em gibi e em mangá. Confesso que lia um pouco e tive curiosidade de ler isso aqui, mas não hoje. Esse caso com Maurício enfrentar com algo em mangá já não é desde agora. A turma da Mônica Jovem já tinha um estilo bem parecido, por exemplo. Então essa ideia já era algo bem antigo, digamos assim. Tanto que TMJ veio entre 2008 e 2009. E TMG12 veio apenas em 2019. Então sim, essa ideia de querer fazer um mangá, até porque pelo estilo de arte de TMJ, já deve ser bem antigo. Enfim, obrigado por ter assistido toda essa porcaria até aqui. Até minha próxima vontade de fazer vídeo. E tchau, pessoal!